Música No segundo dia da Operação Anhanguí, militares da Brigada Paraquedista, localizada no Rio de Janeiro, se preparam para realizar um assalto aero-terrestre na região de Laguna Carapã, aqui no Mato Grosso do Sul. E nós vamos acompanhar passo a passo essa missão. A partir da meia-noite, os paraquedistas começam a se preparar. São feitos todos os procedimentos padrões, iniciados com o briefing entre a tripulação e os mestres de salto, responsáveis pelo lançamento dos militares, passando pela inspeção de cada paraquedista e pelo repasse das normas de segurança. O objetivo da missão é treinar os militares simulando a ocupação de uma determinada área à retaguarda do inimigo, esperando a chegada de uma tropa blindada, de modo a cercar uma força diversa. O objetivo é uma operação aeroterrestre clássica, onde nós saltamos o interior das linhas inimigas para a conquista de um objetivo de interdição. Nós estamos levando paraquedas para o salto semiautomático. Então, são equipamentos MC1, equipamentos T10, paraquedas. E extra isso que nós precisamos levar é ração, munição, para sobrevivermos até 72 horas à retaguarda das linhas inimigas. Basicamente, esse é o material mais importante. Para cada missão, é utilizado um equipamento específico. Nesta, foram incluídos fardos, pacotes, mochilas, todos de fabricação nacional, que levam armas e munição, exigindo um cuidado ainda maior pelos militares. Em alguns casos, eles carregam um equipamento diferenciado, que eles chamam, nesse caso, de pacote. Qual é a diferença de levar esse tipo de equipamento para a mochila? A mochila é bem mais leve, isso aqui é bem mais pesado do que a mochila. Dificulta até mais para liberar ela do que a mochila. É bem mais perigoso do que a mochila também. O que você está levando aí dentro? Metralhadora Magda. Está pesado? É mais complicado? Como é que é para o salto? Como é que é a sua preparação para aterragem? Tem que ter o maior cuidado para não aterrar com o pacote. Se aterrar, pode ser um perigo. Aí tem que ser a tensão maior para liberar o pacote e para ter uma boa aterragem. Chega o momento do embarque. Quatro diferentes aeronaves da Força Aérea são utilizadas para lançar os 120 paraquedistas. Após a identificação da área de lançamento, é feita a checagem final do equipamento. E, finalmente, realizado o salto dos paraquedistas. Agora são aproximadamente 6h20 da manhã e os paraquedistas do Exército acabaram de saltar de duas aeronaves como essa, 65 Amazonas e dois bandeirantes da Força Aérea Brasileira. Os militares saltaram a uma altura de mil pés, ou seja, cerca de 330 metros de altura. Este tipo de operação permite não apenas o emprego conjunto das Forças Armadas, como do Exército e da Força Aérea, mas também é fundamental para o adestramento dos militares paraquedistas. Minha Eldenar Tchau, tchau.